O que dizer desse sorrisão do Matheus e de toda essa habilidade do Gustavo em cima do cavalo? Os dois meninos fazem tratamento com ecoterapia e agora outras crianças e adultos de Guaxupé e região que possuem necessidades especiais podem ter acesso ao tratamento na cidade. Isso graças a iniciativa desse aposentado. Junto com a esposa ele abriu as portas do sítio para receber quem mais precisa no centro de ecoterapia que recebeu o nome do enteado Gabriel Silva Carneiro. E aí então nós tivemos a ideia de montar aqui no sítio já que nós tínhamos a intenção de fazer uma instituição para crianças, para atender alguma necessidade, para nós homenagearmos um ente querido que já se foi que é o Gabriel da Silva Carneiro e a gente gostaria de homenagem dele estar servindo, esse espaço está servindo para alguns necessitados. Para começar o projeto eles foram atrás de parcerias. Os seis cavalos que fazem a terapia foram doações de criadores da região. Oito pacientes já fazem o tratamento no local há menos de um mês. Segundo o fisioterapeuta responsável, nem todos os portadores de necessidades especiais podem fazer a ecoterapia. Não, não. Quando a pessoa é inserida no programa de ecoterapia é porque ela já passou por uma avaliação médica, uma avaliação fisioterapêutica e uma avaliação psicológica, no mínimo, para começar na ecoterapia. Através dessas avaliações nós vamos ver se ela é indicada ou contraindicada para a ecoterapia. Quem nunca cavalgou teve a oportunidade. A Tuane, de 20 anos, montou pela primeira vez em um cavalo. Foi sim, foi a primeira vez. O que você achou dessa experiência? A experiência é muito boa, gostei demais. O Francisco também aproveitou a sensação, mas de uma forma diferente. Ele é frequentador da Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé ADG e tem deficiência visual. Foi uma experiência muito boa, nunca tinha andado assim, deixa a gente mais tranquilo, mais relaxado. O Anésio também não ficou de fora e trocou o famoso skate pelas rédeas. É muito gostoso, primeira vez também, depois de muitos anos. E eu fiquei muito emocionado de andar, é muito bom. A partir das primeiras sessões nós já começamos a observar os avanços em relação ao vínculo social, a autoconfiança, ao convívio na sociedade e até alguma coisa em parte motora também. A partir das primeiras sessões nós já conseguimos observar esses aspectos.